É na primavera, conhecida como a estação das flores, que as alergias se manifestam com mais intensidade, seja pela mudança nas temperaturas ou por conta de outros agravantes, como o pólen, a poeira, fungos e também os ácaros. Por isso, os especialistas recomendam o cuidado dobrado com a saúde, mantendo os ambientes sempre limpos e bastante arejados. E os produtos ideais para o uso são os antialérgicos, como camas e travesseiros, próprios para atender a sua necessidade. Eu estou na Arquitetura do Sono, vou falar com a Patrícia, que é arquiteta. E sempre é bom, Patrícia, a gente falar com quem é arquiteto, quem trabalha com decoração, que sempre dá um parecer diferente, né? É sempre bom dentro da decoração do ambiente. Se pedir ajuda de um profissional, tem a chance de fazer um ambiente mais bem aproveitado em termos de espaço, esteticamente mais bem resolvido. Economiza financeiramente também, né? É, normalmente a gente orienta para que a pessoa tenha um custo-benefício em relação aos produtos dentro do que ela está imaginando gastar, né? É que isso é legal, né? O arquiteto consegue projetar de acordo com, olha, posso gastar tanto. Então o arquiteto já trabalha naquilo ali. É, o interessante é sempre ter essa conversa antes com o cliente, né? O bom profissional, ele vai tocar nesse assunto financeiro, porque realmente tem determinadas situações que norteiam um projeto, né? E também a gente economiza porque não vai comprar um móvel do tamanho errado, porque geralmente quem compra sozinho compra um sofá gigante, uma sala pequena, compra uma cama muito alta, muito grande. Aí chega no quarto, a gente só vê a cama, tem todos esses detalhes, né? Tem, isso é uma coisa que realmente a gente tem que avaliar junto com o cliente, porque de vez em quando a pessoa vê o móvel na loja, alguma coisa assim, e ela quer, acha que cabe dentro do espaço dela, né? Mas aí ela esquece, né? No nosso caso aqui, que dentro de um quarto, além da cama, tem um armário, às vezes tem a televisão. Os quartos de hoje em dia já não são mais tão espaçosos como eles eram, né? É sempre um desafio a mais para o arquiteto, né? É, é sempre um desafio a mais. Então sempre que a gente pode fazer uso dos espaços, como eles estão reduzidos hoje, então fazer uso do mobiliário, de recurso do mobiliário para poder aproveitar mais os espaços, né? A loja, por exemplo, ela tem essas camas que tem a possibilidade de usar o box embaixo como forma de guardar o travesseiro, a coberta, né? Coberta, que isso ocupa muito espaço no armário, né? Então, pensa, a pessoa tem uma roupa de cama tão bonita, com uma colcha trabalhada, dois, três travesseiros, daí ela vai dormir, o que ela faz com aquilo tudo, né? Essa opção de usar embaixo da cama é bem interessante, porque ela esconde tudo ali, usa o dia, dorme, né? Dia seguinte, quando for arrumar, já está tudo na mão, né? Porque gera um volume de coisas aí, não tem onde guardar, fica jogando para lá e para cá, então essa situação que a loja oferece para a gente, né? Para o cliente, para os nossos profissionais, é bem interessante, sim. Outra coisa que eu acho muito bom é que o arquiteto gosta muito da coisa da personalização, do tecido, da cor, do modelo e a arquitetura do sono tem essa possibilidade, porque é fábrica. A gente gosta e o cliente hoje está exigindo isso, né? Na verdade, hoje... É muito mais do que gostar, né? É, o mercado hoje já, né? Uma época, essa área da arquitetura e da decoração era muito estilizada, assim, poucos tinham acesso. Hoje não é assim, todo mundo tem acesso e é importante que as pessoas façam uso disso, porque ele ajuda no dia a dia da gente, da pessoa, se sentir melhor no espaço que ela vive e tudo mais. Então, essa questão de ter cabeceiras decoradas, né? A parte, por exemplo, que a loja também nos oferece, que é esses, os boxers todos forrados, então ele já pode vir forradinho com o mesmo tecido que tu tá usando na cabeceira. Não precisa usar a saia, né? É, não precisa usar a saia, né? É até mais antialérgico, né? Pra quem tem alergia, já vem com aquelas... Porque a saia é uma coisa que tu tem que tirar, ela arrasta no chão, tem que lavar de vez em quando. Fica juntando poeira também. É, os tecidos, tu pode... a pessoa pode optar por tecidos antialérgicos, então, que não... mais fáceis de limpar. Antigato também, onde o gato não consegue grudar as unhas e... Isso, tem. Acabar com tudo. Tem gente que tem esses problemas, né? Então, assim, essas questões que a gente encontra de poder personalizar um pouco mais o produto também é interessante, né? Porque aí tu não fica com um box convencional, tu fica lá com uma cama toda... A cabeceira linda, né? É. Que eles já fazem de acordo com a cama, tudo a pedido do arquiteto, então os detalhes são todos personalizados. O cliente se sente bem, se sente único. Isso, e a loja oferece uma palheta de tecidos bem interessante, com várias cores, né? Várias texturas, então se a pessoa quer um tecido mais fofinho, a loja tem, se quer fazer a cabeceira com os botõezinhos, faz, se quer... O captonê, em couro, seda, enfim. Isso, se ele quer ele quadradinho, se ele quer ir em losângulo, faz também, né? Então, na verdade, isso nos ajuda e facilita, né? Pra nós profissionais, quando a gente encontra uma empresa que fornece esse tipo de opções, a parceria fica bem interessante, né? Porque a gente, quando tá fazendo o final de uma casa, tem muita coisa pra resolver. É. Então, quanto mais opções um fornecedor nos der, mais coisas eu vou conseguir resolver no mesmo fornecedor. No mesmo local. No mesmo local. Sem precisar, fica, ah, compra a cama aqui, daí compra o tecido lá pra forrar essa cama, manda fazer a cabeceira em outro local, aqui já faz tudo, né? É, e pro cliente é interessante, porque aí ele tem um único fornecedor que tá fornecendo vários, um item completo, né? Então, se der algum problema, é naquele fornecedor que ele vai. É, a garantia é toda no mesmo local. Isso, é. A gente não tem que ficar acionando o marceneiro ou o estofador, sabe? Já tá tudo no mesmo ponto, né? O custo-benefício, no fim, dá no mesmo, né? O valor é a mesma coisa. Então, vale a pena trabalhar com fornecedores que tenham essa gama, que possam atender a gente profissional e o cliente de uma maneira bem mais completa, né? O arquiteto se sente bem, porque daí ele já pode indicar também, sabendo que o cliente vai ficar satisfeito. Isso. Patrícia, muito obrigada. Obrigada. Sucesso sempre. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo. E o programa Invasão fica por aqui. Na semana que vem eu volto com muito mais assuntos da atualidade. Veja novamente essas e outras matérias no nosso site, invasaodevanessadeleon.com.br e curta também a nossa fanpage no Facebook. Um beijo e até lá.